E aí galera, beleza? Que é o Walter, é ele mesmo, não é? Olha só, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente porque é um vídeo na qual eu quero bater um papo com vocês e falar um pouco sobre das escolhas que eu fiz na minha vida, tá? Das escolhas que eu fiz que fizeram chegar onde eu cheguei hoje, me fizeram ter o que eu tenho hoje, tá? Então eu vou contar um pouco do que eu já passei, tá? Vai ser um vídeo curto, não vai ser um vídeo longo não, mas pra provar pra vocês que se você quer uma coisa de verdade de verdade mesmo, você consegue tá? Porque tudo é o querer, se você quer, você alcança, tudo bem? Então eu vou comentar algumas coisas que eu já passei e por conta das minhas escolhas, as coisas deram certo tudo bem? Eu até listei aqui porque bem, vocês sabem, né? Como eu tomo remédio controlado eu tenho perca de memória, mas vamos lá tá, uma das coisas que aconteceu comigo que vou partir do princípio quando eu estudava eu sempre fui o pior aluno da sala é, eu sempre fui o pior aluno da sala tirava notas baixas fazer bagunça talvez nem fazer tanta bagunça assim mas eu era chamado muita atenção, né? e meus parentes criticavam criticavam até minha mãe acompanhar, seu filho faz muita bagunça né? Eu era sempre o mais criticado olha só, o meu filho tira notas boas eu tinha um primo que tirava notas boas e eu sempre tirava notas ruins só que tem um detalhe eu nunca repeti de ano certo? eu nunca nunca repeti de ano é, tô na distribuidora, tá? tô fazendo acontecer então vamos continuar eu nunca repeti de ano nunca, nunca na minha vida repeti de ano eu terminei o ensino médio com 16 anos pra 17 entrei na faculdade com 17 tá? então começa por aí beleza? quando eu era criança eu era um dos mais zoados quando eu era adolescente brincava na rua eu era o aluno que mais sofria aluno é, aluno também eu era o que mais sofria bullying eu era muito zoado eu era zoado eles eram realmente maldosos né? eu também zoava todo mundo a gente se zoava demais mas eu era o mais zoado da turma hoje como é? essas pessoas que me zoavam que eu tenho contato ainda eles puxam o meu saco vejam só puxam o meu saco tá? porra, Valter mas como assim puxa o seu saco? você não tem nada é mas puxam o meu saco mesmo assim entende? querem vir na distribuidora vê que eu tenho canal no YouTube vê que eu tenho uma vida hoje mais confortável e querem vir conversar comigo sabe? então puxam o saco então você vê que a terra plana ela não gira ela capota não é? tá, vamos lá é cara quando eu me tornei adolescente tá? quando eu me tornei adolescente presta atenção dos meus 13 até os meus 20 eu casei com 23 anos tá? então dos meus 13 até os meus 20 21, 20 anos não sei eu sempre fui considerado ovelha negra da família eu era o ovelha negra da família eu era o cara mais errado que tinha na família na visão deles não sei porquê eu nunca deixei meus pais sozinho nunca fui é cretino com os meus pais sabe? sempre sempre eu sempre tive presente na vida dos meus pais e eu era o ovelha negra da família os natais eles falavam de mim entende? hoje como é? como é hoje? me fala aí como é hoje? bem, você não sabe né? eu vou te falar então hoje é o seguinte o ovelha negra aqui nunca deixou os pais eu nunca deixei meus pais sozinhos eu sou filho único pra quem não sabe eu não tenho irmão então eu sempre tive presente na vida dos meus pais sempre até então quando eu comprei uma casa eu resolvi comprar uma casa perto da casa dos meus pais pra sempre ficar presente entende? meu pai só tem a mim meus pais só tinham a mim só tem a mim né? meu pai hoje e eu sempre fui presente os meus parentes os meus primos alguns primos precisavam que não eram ovelha negra eles bem eles se casaram saíram de casa eu tenho uma tia que tem três filhos que nem dá muita bola pra minha tia sabe? minha tia já tá passando tá doente e tal então tomara que eles vejam esse vídeo seus pau no cu de merda nem dá muita moral sabe? pra minha tia então assim cara o ovelha negra aqui sempre teve presente na vida dos meus pais sempre tá? sempre então por exemplo quando minha mãe morreu eu que resolvi tudo nem meu pai resolveu eu tive que resolver tudo escolher caixão cara reconhecer o corpo que foi a pior parte de todo esse processo eu que enterrei minha mãe eu levei o caixão da minha mãe até no túmulo dela sabe? eu peguei o caixão nem enfia até no túmulo certo? ovelha negra que fez isso você entende o que eu tô falando? e olha só estou presente na vida do meu pai sempre então sim se você passa por isso você é considerado ovelha negra da família alegre-se alegre-se com isso 4 quando eu me apaixonei pela primeira vez quando eu tive minha primeira paixão todo mundo já passou por isso todo mundo já se apaixonou uma vez na vida eu achava que essa paixão era uma única paixão eu achei que eu ia era o amor da minha vida que eu irei casar com ela paixão retardada e não era correspondido que eu fui correspondido e eu achava que então assim me deixou muito frustrado eu achava que era a mulher da minha vida só que não hoje eu encontrei o amor da minha vida eu tenho o amor da minha vida eu sou casado há 15 anos sabe com relacionamento com tudo 17 eu tenho 17 anos de relacionamento com a mesma mulher que é a minha esposa então ela é o amor da minha vida e amor não é você ficar dizendo que ama ah eu te amo e fazendo juras de amor não amar é você cuidar é você fazer com que o seu parceiro sua parceira se tenha orgulho de você e gosta da mensagem que eu recebi hoje olha aí tá vendo aí minha esposa me dizendo que tá orgulhosa de mim isso é que me faz feliz é isso que temos que fazer certo então hoje eu tô casado tenho uma vida muito boa né 5 quando eu resolvi fazer faculdade quando eu resolvi fazer faculdade eu comecei o curso de direito mas enfim não terminei e resolvi fazer licenciatura quando eu fiz licenciatura todo mundo me criticou todo mundo me zoou todos você é louco professor no Brasil professor você é louco você não vai ganhar dinheiro não sei o que hoje como é que estamos trabalho em duas escolas tenho um salário bom salário gordo e as pessoas que me zoavam meus primos que me zoavam meus colegas que me zoavam os meus colegas que me zoavam hoje trabalha pra ganhar um salário de 2 mil reais uns trabalham pra ganhar um salário de 3 mil reais outros tiveram que sair do país pra poder conseguir viver a vida uns foram pros Estados Unidos um outro primo meu corno foi pra corno literalmente foi pra Londres uma outra prima tá nos Estados uma outra prima tá na Europa no Portugal então muitos saíram do país veja só eu não preciso sair do país eu fiz acontecer entende o que eu tô falando eu fiz acontecer entenda as pessoas vão apontar o dedo na sua cara e vão dizer pra você que não vai dar certo só que você tem que querer você tem que querer que dê certo e nisso de fato vai dar certo porque você tem que fazer acontecer então as pessoas que me criticavam sobre o meu curso bem hoje eu vivo melhor que eles não tô me gabando só estou expondo algumas algumas coisas aqui tá alguns fatos reais da minha vida né então tá um outro detalhe quando eu resolvi aprender a tocar violão e guitarra eu lembro que os meus colegas riam de mim a primeira música que eu aprendi que eu tentei aprender a tocar que eu tava aprendendo a primeira música é uma música do Red Hot Chili Peppers chamava Skart Sue né Skart Wish that a wishing song sabe uma música que tocava na malhação eu acho sei lá e eu lembro que quando eu tava tocando os acordes os meus colegas os meus coleguinhas riam olhavam pra cara do outro e dava aquela risadinha né tipo assim nunca vai conseguir nunca vai conseguir eu nunca peguei aula de violão eu nunca peguei aula de guitarra em violão eu sou autodidato aprendi sozinho hoje como é que estamos me diz aí como é que estamos bem eu vou te dizer que você não sabe né bem eu tenho uma banda eu faço uns 4 shows por mês eu faço o que eu gosto então essas mesmas pessoas que riam de mim me pediam pra mim ensiná-los a tocar olha só como a terra plana capota me pediam pra ensiná-los a tocar então perceba quando você quer fazer acontecer as coisas acontecem e os que estão por trás vão na sua frente rindo e apontando na sua cara eles vão ter que te engolir certo então isso que aconteceu quando eles me veem tocando um solo do Slash ou um solo do Metallica do Kirk do Zach White qualquer coisa que seja eles olham assim e falam assim puta merda mas você toca cara você toca demais se você for no meu Instagram tem um monte de vídeos meus na qual eu toco guitarra vocês podem olhar lá tem comentários lá nossa toca pra caralho toca pra caralho não porque eu gosto né então eu nunca vou deixar de fazer algo que eu gosto porque os outros acham que eu nunca vou conseguir fazê-lo entende beleza é 7 são 10 tá tô no 7 todos os meus empregos todos eu tive problema com colegas todos todos tive alguma discussão com um colega tive um todos 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 com o patrão com o diretor todos hoje como estamos bem como estamos eu tenho o meu negócio próprio né não preciso do emprego deles e não sei se isso é um bloqueio mental não sei se isso é uma qualidade ou um defeito mas eu não lembro o nome dessas pessoas sabe por quê? porque nunca foram relevantes na minha vida se você passa por isso se você tá num emprego de merda e você passa por problema com colegas de trabalho tentando te apunhar lá pelas costas tentando te derrubar pro patrão tentando enfim enfim tem muitos que são assim né que é tentar fazer você de escada pra poder crescer pobre diabo né riem da cara deles porque quando você sai e você vai sair você nem vai lembrar o nome desse pessoal certo? eu não lembro o nome dos meus colegas de trabalho eu juro pela minha mãe no céu não lembro o nome de nenhum deles eu lembro de um ou outro que foi um que foi um supervisor que faleceu um outro aqui um coordenador e tal mas colegas de trabalho eu não lembro de nenhum e eu me sinto muito bem com isso é falar pra ser sincero oitavo quando eu conheci minha esposa minha esposa minha esposa é mais velha do que eu quatro anos quando eu conheci minha esposa todo mundo disse que não ia dar certo todos não vai dar certo não você é muito porra louca sua esposa é mais velha que você não vai dar certo não vai dar certo não vai dar certo não vai dar certo mesmo tem 15 anos de casada e as primas as pessoas que disseram pra mim que não iria dar certo já se separaram foram corneadas né estão sozinhas oh meu deus estão sozinhas e solteiras né não eu estou solteiro porque eu quero eu estou sozinho porque eu quero olha bolas não é a minha escolha eu quero viver sozinho é mesmo quer viver sozinho ninguém quer viver sozinho cara todo mundo quer alguém pra poder trocar conselhos pra poder trocar ideia alguém quer ter uma pessoa do lado pra poder crescer junto e as pessoas disser cara não sei porquê eu sempre fui assim ou a pessoa gostava ou ela não gostava não tinha meio termo não esse cara até que vai não ou a pessoa gostava ou não gostava isso aí eu falo incluindo todo mundo parente, colega, amigo todos sempre foi assim comigo sempre não sei o que eu tenho mas sempre foi assim então essas pessoas que me criticavam por né ah não vai dar certo seu relacionamento eu estou cara 15 anos casado 17 anos de relacionamento está indo muito bem muito bem mesmo né então é isso tá oitavo nono né quando eu morava quando eu casei eu morei de aluguel por acho que foi 3 anos 3 anos de aluguel acho que eu morei 3 anos de aluguel depois a gente construiu no fundo a casa da minha sogra moramos por mais uns 5 anos lá 4 anos né ou 5 não sei ninguém botava fé que eu iria comprar a casa ninguém que achava que eu ia comprar a casa falava que eu ia comprar a casa nunca nunca e de fato não tinha nada nunca tive nada assim sabe algum bem e tal o que que aconteceu é comprei a minha casa cara comprei a minha casa hoje eu tenho a minha casa própria eu tenho a minha casa própria e as pessoas que diziam que eu não teria peito que nunca teria condições de comprar uma casa bem hoje vivo de aluguel tenho uma vida mais difícil não estou me gabando só estou expondo algo que aconteceu que acontece que aconteceu né comprei a minha casa eu tenho uma casa própria uma casa boa perto da casa dos meus pais que é onde eu realmente queria estar que eu sempre quis estar perto dos meus pais pra cuidar deles porque meu pai e minha mãe me tiveram mais velhos tá os meus pais os meus pais tem idade pra ser o meu avô eu preciso ter uma ideia eu não conheci meus avós sabe os meus pais tinham idade pra ser meus avós minha mãe morreu com quase 80 anos entende eu tenho 38 certo então eu tenho a minha casa vivo bem tenho uma vida confortável certo tenho uma vida confortável é isso então o décimo que é onde eu quero chegar não sei se vocês estão assistindo até agora quando eu decidi abrir uma distribuidora será que alguém duvidou? o que você acha? você acha que alguém duvidou? é ninguém duvidou que eu ia abrir uma distribuidora ninguém duvidou que ia ter um comércio sabe por quê? porque eles perceberam que tudo que eu falava que ia fazer eu fazia tudo que eu falava que eu iria fazer acontecia então eles perceberam é quando eu falava cara eu não vou trabalhar pros outros mais eu lembro exatamente quando eu decidi abrir um comércio foi quando eu trabalhava numa escola eu saí dessa escola uma abelha picou em mim e eu fiquei 3 dias sem ir na escola só porque meus olhos incharam assim eu fiquei com o olho fechado assim ó eu quase caí da moto quando essa abelha picou quando eu voltei pra escola teve uma treta lá com a coordenadora me dispensou peguei o acerto e construí esse comércio que eu tô até hoje na verdade antes dessa abelha picar em mim engraçado que foi assim quando eu tava andando de moto vindo embora eu tava com o pensamento cara eu tenho que abrir um negócio pra mim porque eu não vou dar conta de trabalhar pros outros mais não consigo ter essa vida de CLT sabe eu não consigo aí aconteceu que a abelha me picou eu quase caí da moto foi violentamente forte mesmo pô eu puta merda eu tirei a moto assim parei aí aquela dor insuportável voltei pra casa quando foi no outro dia de manhã os meus dois olhos inchados assim ó falei impossível trabalhar fiquei 3 dias sem ir quando eu voltei fudeu né cara fudeu nada foi ótimo a mala é isso que vem pro bem hoje eu tenho meu comércio obrigado a abelhinha que me picou foi Deus que pôs essa abelha pra me picar essa que é a verdade então quando eu falei que ia construir um comércio ninguém duvidou porque eles sabem que quando eu falo que vou fazer acontecer acontece acontece como é que eu vivo hoje como é que eu vivo hoje é bem eu tenho uma vida confortável eu tenho minha casa tenho dois carros tenho uma moto tenho um lote tenho um comércio tenho três cursos superior tenho um emprego que eu ganho uns 10 mil reais praticamente 10 mil reais por mês tenho o meu comércio tenho uma tatuagem tenho uma vida confortável hoje eu faço investimentos sim claro que meus investimentos é bem humilde bem simples eu devo ter o que contando com a vamos lá é com com a reserva de emergência eu tenho mil e pouco os investimentos eu tenho mais uns 600 então uns 1600 aí se eu precisar de urgência isso eu tenho estou começando agora mas eu quero ser um investidor que ganhe muito dinheiro e se eu quero eu vou alcançar perceba tudo o que você quer se for tudo o que você quer de verdade mesmo acontece tudo exatamente tudo você quer fazer acontecer algo na sua vida você tem que querer certo hoje eu tenho uma vida boa hoje eu tenho uma vida acima da média de muitas pessoas principalmente das pessoas que sempre apontavam dentro pra mim e me diziam tudo ao contrário que eu não que eu era ovelha negra que meu relacionamento não ia dar certo que as faculdades que eu escolhi são cursos errados é um curso errado é um curso que não vai me dar dinheiro que enfim que nada pra mim ia dar certo né se eu fosse ficar na pilha se eu fosse ficar na pilha eu realmente viveria frustrado e não não teria nada porque eu teria medo de tentar porque eu ia dar ouvidos às pessoas que não conquistaram nada será que você está compreendendo compreendendo o que eu estou querendo te dizer estou querendo te dizer o seguinte cara que na minha vida desde criança desde moleque eu sempre ouvi coisas contrárias do que eu queria desde sempre eu sempre ouvi coisas negativas ao meu respeito coisas que as coisas tudo que não que não iria dar certo pra mim relacionamentos frustrados certo na minha vida sempre foi assim hoje é como eu falei a a a terra plana capota ela não gira ela capota hoje como é que está minha vida muito bem obrigado e as pessoas que me criticavam mandam mensagem pra mim no direct puxam puxam meu saco puxam assunto quer vir aqui conversar comigo quer me pede pra me ensinar a tocar guitarra não é quer ser meu amigo agora quer ser meu amigo você quer ser meu amiguinho agora é é mesmo oh meu deus teve um professor que mandou uma mensagem hoje inclusive hoje mandou mensagem hoje Walter me ajuda aí arrumou um contrato aí cara tô precisando trabalhar me ajuda aí é é isso aí é isso aí presta atenção se você se você quer que as coisas aconteçam coisas relevantes aconteçam na sua vida se você quer você vai conseguir tá não é meio termo é vai ou não vai se você quer então vai e faça acontecer que vai dar certo independente de todo mundo apontar o dedo na sua cara e falar pra você que você é um merda que você é um bosta que nada pra você vai dar certo que seu relacionamento é um relacionamento fracassado que você tem uma vida de merda que seu emprego é uma bosta que você é fraco quando as pessoas fizerem isso com você sabe o que você faz cara você ri e tira um barato com esse pessoal sabe porque você vai provar o contrário mande-os se fuderem porque quando você manda a pessoa se foder quando você manda a pessoa se foder você simplesmente tá dizendo eu ignoro tudo que você está falando é isso que significa se foder vá se foder significa eu ignoro tudo que você está falando e é o que eu sempre fiz sempre mandei eles se fuderem talvez é por isso que eles me consideravam ovelha negra sabe por que que as coisas realmente deram certo pra mim porque eu sempre quis que acontecesse eu nunca fui acomodado sabe eu assim eu sempre vivi meus pais a gente sempre teve uma vida difícil pobres meus pais sempre foram pobres eu não queria ter uma vida como a dos meus pais nunca quis ter então eu sempre quis ter algo melhor fiz faculdade hoje eu ganho bem quis abrir um comércio porque eu não quero trabalhar pros outros como meu pai trabalhou pros outros como muita gente que eu conheço trabalha pros outros não quero viver assim sabe comprei a minha casa porque eu não quero morar de aluguel pra sempre quero ter minha casa quero ter os meus casos não quero depender de ninguém não quero depender de ninguém hoje tem a guitarra que eu quero uma Les Paul que custa 5 mil reais tem o videogames da nova geração tem o Xbox tem o Playstation 5 tem uma vida que eu quero ter tem uma geladeira farta viajo com a minha esposa hoje eu vivo muito bem muito bem então entenda você quer viver bem quer ter uma vida de conforto você quer você vai conseguir só que você tem que querer e não deixe o ego inflar a sua vida não deixe o ego ditar as regras da sua vida não se empolgue se você chegar ao ponto de ter condições ter uma vida mais confortável ter uma grana não deixe que tudo isso tire você da sua própria essência não deixe que isso tire faz com que você deixe de ser quem você é certo porque eu conheço pessoas assim conheço pessoas que pegaram herança e se transformaram em outras conheço pessoas que cresceram na vida conseguiram um patrimônio bom e se tornaram outras pessoas a essência mudou o dinheiro falou mais alto não deixe o dinheiro falar mais alto que você seja igual o Luiz Barsi o maior investidor brasileiro o cara anda de passate e costura suas próprias calças a sua essência permanece sabe por que? porque tudo isso é um trono de pó é um trono de pó acaba tudo isso acaba o que permanece é o que você tem de verdadeiro por dentro o que você sente por dentro as suas realizações que você tem entende o que eu estou falando cara eu tenho uma vida confortável nem por isso eu vou ficar me gabando ou tentando ser superior aos outros muito longe disso eu conheço uma pessoa que ganhou uma herança construiu um comércio está muito bem de vida só que parece que tem uma nuvem negra em cima da cabeça dessa pessoa sabe é uma pessoa mal amada nem olha para o lado não tem cu tem cui tem kill não tem cu não tem kill saca patético trono de pó tudo isso acaba entende o que eu estou falando tudo bem então espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você eu fiz esse vídeo mesmo só para te mostrar que se você quer uma coisa você tem que ir atrás porque todo mundo vai apontar o dedo para você principalmente pessoas próximas de você familiares colegas amigos são os primeiros a apontar o dedo para você mande-os para a casa do caralho as coisas vão fluir para você fechou? então é isso aí mais um dia no país vai me seguir muito obrigado por tudo se você não é inscrito já sabe se inscreve aí que não custa nada não é? valeu e até mais desde criança me falam que Deus castiga quem não acredita nele Deus não castiga pelo contrário Deus é amor ele não vai se vingar de você só porque não acredita nele mas devo confessar que aqueles que tem fé tem uma pequena vantagem em relação aos que não tem por quê? porque quando você tem Deus na vida quando o sente tudo fica diferente desde os problemas até as alegrias tudo faz sentido cada momento cada instante um entardecer um amanhecer se torna um algo mais do que isso tudo passa a ter um sentido a mais do que as coisas aparentam o que as coisas o que as coisas são todas as coisas Obrigado.